Bom dia, meninas. Estou aqui na bicicleta, fazendo 40 minutos de bicicleta aqui, porque gente, eu não brinco carnaval, né? O tipo do carnaval na academia, né? E tamo aí, né? E vocês estão fazendo o quê? Bom dia, princesas, que Deus abençoe a cada um de vocês e se for brincar carnaval, tá? Brinquem em paz, tá? Brinquem com coração, brinquem com muito amor e com cãezinha. Um beijo pra vocês, tá? Oi, meninas. Estou quase acabando aqui. Bicicicleta, né? E vou já pra casa, com o meu café pra me merendar. Gente, minha vida é assim, tá? Eu não tenho aquele negócio de dia de início, não tenho aquele negócio de estar comendo porcaria, nada. Todo dia eu sigo uma rotina, todo dia eu sigo aquela coisa diferente que vem aí, entendeu? E o que eu procuro tá na merguice, né? Porque se tiver já me deixa estressada. Então, o que eu procuro todo dia fazer uma coisa diferente, uma coisa que dê uma rotina, mas uma coisa legal, entendeu? Então, vou fazer mais ou menos 40 minutos de bicicleta, nós terminamos já, fazer um pouco de abdominal e um pouco de braço, tá? E quando eu for merendar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Tenho um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E é uma firme e forte aqui, tá, meus amores? E me manda notícia aí da dieta de vocês. Manda notícia se você conseguir perder peso. Eu quero saber o que vocês estão passando. Eu quero saber se vocês estão seguindo mesmo, se vocês estão conseguindo perder, entendeu? Porque tem que ter foco, gente. Foco e determinação, tá? É tipo assim, você não fica sendo esse negócio de dizer, ah, não sei o que, eu não consigo, não sei o que, não. Tente, você consegue, entendeu? Consegue mesmo, tá bom? E não liga pro que eu falo, se eu falo sempre pra você, não liga pro que ninguém fala, tá? Só tenha foco mesmo, tá? Foco, 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 que faço ou não é? Tá aqui, eu fui no carnaval malhando, né? Mas se eu quero uma coisa melhor pra mim, se eu quero um objetivo, eu tenho que focar em alguma coisa. E eu faço isso porque eu gosto, tá, gente? Eu gosto de se sentir bem e eu tô feliz com o resultado que eu tô vendo. Então, tamo aí junto, né? Bora? Beijos! Olha como é que tá a academia, gente. Vazia, vazia, vocês tão vendo? Mas mesmo assim eu tô aqui. Tô aqui firme e forte. Tá vazia, mas eu tô aqui. Bom, menino, eu estou fazendo esse aparelho aqui, ó. Ele é pra essa lateral aqui da perna. Tá vendo? E essa lateral fica um pouco flácida, né? Quando você emagrece. E eu tô fazendo... Quarenta quilo tem ali. Eu faço quatro de... De dez nele. Tá bom? E é mais pra lateral da perna, né? Que trabalha muito a lateral da perna. E agora eu tô fazendo um pouco de musculação, né? Porque eu acabei de fazer a esteira já. Fiz quarenta minutos de esteira, tá? Que eu falei pra vocês. E agora eu tô fazendo um pouco de musculação. Bom, meninas. Aqui eu vou mostrar pra vocês um profissional da academia. Que é um gatinho lindo! Tá? Ele vai falar com vocês aqui. É um profissional aqui da academia. Que dá suporte aqui pra gente na academia, tá? Vou mostrar ele aqui pra vocês. Bom dia. Bora pra as quatro vítimas. Qual é o teu nome? Leonardo. Manda pra eles que eu eliminei aqui, Leonardo. Gente, o Leonardo é meio tímido. Obrigada, amor. Ele é muito tímido, tá? Mas tá aí, né? Fiz a minha parte. Agora, gente, tá começando a encher a academia, né? Agora já tá começando a encher, já. E aí, gente, eu tô fazendo esse aparelho aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui. Só que eu tô fazendo ele sem o peso, tá? Eu faço três séries de agachamento nele. É... Pra lateral e pro bumbum. Três séries de dez, tá? Bem rápido. Bom, meninas. Que nem eu falei pra vocês. Eu faço o agachamento com essa máquina aqui. Tá vendo? E no intervalo, eu faço com essa daqui, ó. Que é... Essa parte que você pega e você fica descendo com ela, entendeu? No intervalo. Porque eu procuro não... Não o intervalo do exercício ficar andando ou... Ou ficar normal, entendeu? Eu procuro fazer outro exercício. Eu faço dois exercícios ao mesmo tempo. Quando eu acabo, eu já passo pra outro. Eu não fico conversando, não. Só que quando eu tô filmando, eu não lembro que vocês. Tá bom? Tá, eu queria falar pra vocês também que é sempre sem peso, tá? Olha, esse aqui não tem peso, ó. Não tem peso, tá? Aqui nessa máquina aqui... Não, aqui nesse... Peso aqui, eu já coloco um pezinho pequeno, assim. De três quilos em cada lado, tá bom? Três quilos em cada lado pra ficar leve. Meninas, agora eu tô fazendo esse aqui pra perna, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem aí, mas... Eu faço... Esse panel aqui eu faço três de... Três de dez também. Mais pra coxa, né? Pra afirmar a coxa, tá? Vou fazer um pouquinho aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Mais pra trabalhar essa parte aqui da coxa, ó. Essa parte aqui. Também faço outro aberto também pra trabalhar essa parte de dentro também. E eu faço só três de dez, né? Com sessenta quilos só, tá? Já tô no outro exercício já, tá? Esse exercício aqui que eu faço... Ele é pra lateral, aqui da perna também. Trabalha a lateral da perna. Eu faço três séries de quinze dele, tá? Que é a parte de dentro. A parte de dentro ficou um pouco o clássico também, como eu falei pra vocês. E... E eu faço três de quinze, né? Porque... Agora que eu tô começando a fazer de novo... É... A musculação, né? Porque eu tive que perder peso, peso, peso pra poder fazer musculação. Porque... Não adiantava nada eu estar malhando gorda, né? Porque... Ia ficar toda dura. Tá? Acabei de... O meu exercício já. Vou fazer só um pouco de esteira ainda, né? Acabei a parte da musculação já. Né? Hoje eu malhei bumbum, perna, que nem vocês viram. Braço não deu pra malhar hoje, nem... Nem a binobinal, porque eu pensei que não ia dar ninguém na academia. A academia lotou, gente. Lotou, lotou, lotou. Então eu fiz só a abdominal. Eu fiz só a perna e bumbum hoje. Fiz... Quarenta minutos, né? E agora eu tô aqui no banheiro, né? Pra vocês verem aqui o banheiro. Pra academia. E eu estou aqui. Beijo pra vocês, tá? E agora eu vou um pouco pra esteira. Ficar mais ou menos uma meia hora. E vou pra casa tomar café. Beijos. Bom, meninas, já tô aqui na chuteira já. Vou fazer mais ou menos uma meia hora. Já vou me embora já. A academia hoje tá lotada aqui, gente. Lotada, lotada. Bom, agora eu já vou... Acho que eu já vou acabar, que eu tô morta descansada. Já tá com três horas que eu tô aqui na academia. Tô muito cansada. Tô pra casa tomar aquele café. Eu mostro pra vocês o café que eu vou tomar, né? Que eu ainda tô pensando o que é. Eu não gosto de tomar todo dia a mesma coisa. Senão eu abuso, né? E eu tô aqui na esteira. Eu não corro, tá? Na esteira, gente. Não corro. Mas eu já sou normal na esteira. E... Vamos lá, né? Beijo pra vocês, tá? Ficando com Deus, com licença do meu coração. Tchau.